E vamos falar aí do dia 19 da viagem, 6 de dezembro, foi o dia de explorar a parte norte de Okinawa E gente, vou te falar, não foi brincadeira não, pra conseguir organizar esses dias aqui, hein Tá tendo uma obra no Ocean Park, que vai fechar um monte de coisa lá, dia 7 e dia 8 Então eu tinha programado pra ir pra parte norte no dia 8 e não ia dar, porque se eu fosse ia estar fechada, assim Metade das coisas que eu queria fazer, eu queria fazer duas coisas Então eu tive que reprogramar tudo, e aí mais uma vez não confio no Google Maps, né O Google Maps tava dizendo que ia estar aberto, só que o site oficial tava dizendo que ia ter essa obra Então o que que aconteceu? Acordei cedo, né, pra variar, aí fiz duas consultorias logo de manhã E saí correndo, uma correndo, assim, vocês não tem noção Ia estar certinho o tempo, sabe, não ia dar pra dar folga, tipo, eu não poderia dar bobeira Aí saí daqui, e essa parte onde eu tô hospedada, eu achei muito boa, porque ela tá muito perto Tá uma quadra da Coco Saedori, e ela tá há 10 minutos andando do terminal de ônibus Então pra quem quer explorar, que não arrontou, sem ter ninguém pra te levar de carro É muito importante você ficar perto do terminal rogoviário, porque a maioria dos ônibus sai daqui Então eu já tinha comprado tudo, eu já tinha comprado o ingresso do Turaúme Aquário Eu também já tinha comprado o ticket do ônibus, tá? Então o que que acontece? Se você for de ônibus parador, que é geralmente o que o Google vai te oferecer Ele vai te demorar umas 3 horas, 3 horas e meia pra chegar, vocês tem noção? É muito longe Então eu falei, não, vou pagar mais caro e vou de ônibus expresso E acho que de ônibus parador ia dar uns 1.800 e aí no total E eu paguei 2.440 Eu comprei esse passe, e esse passe na verdade é um passe que ele geralmente custa 3.480 E ele tá numa promoção do Tokunai pra incentivo do turismo pra 2.900 E é pra gente que tem o passaporte com visto de turista, sai por 2.440 E ele só serve pra ir e voltar Aí cheguei lá e eu tinha programado fazer o Turaúme Aquário no início e o Tropical Garden depois Só que eu falei, gente, vai que o tempo cisma de virar E o Tropical Garden, por ser um jardim, vai ser melhor que eu faça durante o dia Com bastante luz, bastante sol E aí, então eu fui pro Tropical Garden primeiro O Tropical Garden é legal porque ele mostra toda essa parte de natureza Não só flores, mas também a parte de fruta, de plantas que tem aqui em Okinawa Então assim, pra gente que é do Brasil, em termos de fruta, não tinha tanta novidade assim Mas, mesmo assim tem Agora, em termos de flor, vocês não têm noção Tchau, tchau tchau Tchau, tchau Tchau Se inscreva no canal. As flores que tem lá, o que é assim? Gente, abismado, o negócio é muito lindo. E eu não sou uma pessoa de cuidar de flor, sabe? Então eu achei assim, cara, se eu gostei, imagina quem gosta. E não é só a flor, é a composição de tudo que tem lá. Aproveitei e almocei lá. E não é caro, assim, almoçar dentro de parque, dentro de museu. Aqui o preço é comum. É o preço que você paga na rua. Então eu experimentei o Takuraiso, que é um prato típico de Okinawa. Que é uma mistura um pouco aí desse conceito de Tex-Mex, né? Que veio com os Estados Unidos pra cá. E é adaptado pra culinária japonesa. E comi um negócio chamado Mochimoti Okinawa. Que eu não sei exatamente o que é. Mas eu acho que é o tal do bolinho de chuva que o Terui sempre fala que é bom experimentar. Aí fui, terminei. E ele tem um viewpoint muito bonito também. Então quando você sobe na torre, você consegue ver bastante ali do Ocean Park e do mar também. E assim, tem um, tipo, um carrinho que ele fica rodando o Ocean Park pra quem quer se deslocar de uma atração pra outra. Eu falei, cara, é tão pertinho. Era 10 minutos andando. Eu falei, eu vou andando exatamente pra eu ver como é que é o parque. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal